MÚSICA 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 Na madrugada dançar, rolar Até o sol vaihar Gata de pica, mais depressiva balada Tem que citar um lima, pede, mando pra quer Dançar, rolar E hoje vai rolar Tem que citar um lima e você Citar uma dor de que ela diz assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E vou pôr na cora condição E hoje na hora a gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada dançar, colar Até o sol ganhar a gata me liga mais tarde em balada Quero curtir com você na madrugada dançar, colar E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima Obrigado.